Era uma vez um senhor, que como sou eu que estou a contar a história, vou ser eu, está bem? Sou eu que estou a contar a história, por favor. Acho que tenho essa legitimidade. Então, continuando. Era uma vez um senhor, que era um senhor muito bondoso. Claro que sou eu que estou a contar a história. Estou a inventar que é sobre mim, não ia contar coisas mais, por favor. Então, este senhor era muito bondoso. Este senhor também era muito rico e, já agora, ele era bem bonito. O que é que se estão a rir? Amor, concordas comigo? Ah, uma ganha concorda comigo. Eu não me explico o que é que foi tanto da galhofa. O voto dela não conta. Para mim, é o que conta mais. Então, vamos continuar, está bem? Não interrompam. Estou a contar uma história. Este senhor também era dono de uma loja. Mas esta loja não era uma loja qualquer. Esta loja era uma loja muito especial. Porque esta loja tornava todos os sonhos em realidade. Então, um dia, depois de ter tudo, depois de ter todos os meus sonhos realizados, apercebi-me que faltava uma coisa. Faltava-me alguém com quem compartilhar tudo o bom que eu tinha criado. Porque eu já tinha tudo. Alguém para compartilhar a minha alegria. Alguém com quem eu pudesse demonstrar a minha generosidade. Faltava alguém com quem eu pudesse mostrar como sou bonito. Já se rirão menos agora. A verdade é que faltava alguém com quem eu pudesse ter uma amizade. Faltava alguém com quem eu pudesse compartilhar. Faltava um amigo. Uma amiga. Então, eu próprio, realizei o meu último sonho. Então, criei o Manuel e a Maria. Claro, tinham que ser portugueses. Com estes nomes, não tem muito para enganar, não é? E... Eles tinham... Tinham a boca para poderem falar, para podermos comunicar. Para termos aquelas noitadas que só os amigos têm. Passam a noite toda na Galhofa a falar tudo e mais nada. A primeira coisa que vem à cabeça a gente compartilha com os nossos amigos. Falamos de parvoízes, falamos de coisas engraçadas. Contamos piadas, contamos andotas. É para isso que nós precisamos dos nossos amigos. É para falar com eles e poder abrir o nosso coração com eles. Para além de boca. Eles tinham ouvidos para podermos comunicar. Para podermos criar músicas. Porque eu, quando os criei, o Manuel e a Maria criei-os com tanto talento, tantas capacidades. Porque eu estou certo que íamos criar músicas espetaculares juntos e nós precisávamos conseguir ouvi-las. No fundo, a verdade é que eles não podiam ser muito diferentes de mim. Então eu pensei, ok, está decidido. Vou criar o Manuel e a Maria mais ou menos como eu. Eles têm que poder andar, saltar, correr, pular. Eles têm que poder cantar, compor, escrever, criar e até recriar. vou criá-los com tanto talento que eles próprios levarão anos e anos para descobrir todos os talentos que eles têm. Passaram-se anos e divertimos-nos, gozámos e desfrutámos da companhia uns dos outros. No fundo, éramos os melhores amigos do mundo. Nós éramos inseparáveis. Então pensei, ao longo destes anos, que mais é que eu podia dar ao Manuel e à Maria do que aquilo tudo que eu já lhes dei. Tudo o que eles precisavam, qualquer sonho, qualquer necessidade, a minha loja providenciava para eles. Chegou um ponto em que eu pensei, como é que eu posso mostrar quão importância eles são para mim? O que é que eu lhes posso dar? Realmente mostrar como eu os amo, como eu aprecio, como eu valorizo a relação que eu tenho com eles, a amizade que nós criámos. Já sei. Eu podia lhes dar a loja. Aquela loja que realizava qualquer sonho. Eu tinha aquela loja, eu podia lhes dar a eles. E sabem? E foi isso mesmo que eu fiz. Cheguei um dia ao pé deles e dei-lhes a chave da loja. E disse, Manuel, Maria, a loja a partir de hoje, ela é vossa. E passaram-se anos e tudo corria às mil maravilhas. Éramos amigos inseparáveis como sempre. Mas um dia apareceu um senhor que enganou o Manuel e a Maria. Enganou-os de tal forma que eles perderam a loja que eu lhes tinha dado. Com vergonha de terem perdido a loja, o Manuel e a Maria deixaram a vida tinha comigo. Aos pecadinhos deixámos de passar tempo juntos. E já não éramos aqueles amigos inseparáveis. Posso mesmo dizer que ao longo dos anos o Manuel e a Maria foram tendo filhos. Alguns eu ainda cheguei a conhecer, vê-los a crescer. Outros, como o nosso relacionamento ia-se diluindo, nem sequer os conheci. Só vinha saber mais tarde que eles tinham tido filhos. Mas eu continuava a gostar do Manuel e da Maria. E eu pensava como eu desejava poder continuar a encontrar-me com eles, a passar tempo com eles, porque nós éramos os melhores amigos. Esses filhos que entretanto cresceram, alguns cheguei a conhecer, mas não era a mesma coisa. Não tínhamos a construir aquele relacionamento da proximidade que eu tinha tido com os pais deles. Por isso, os filhos não chegaram a conhecer a minha bondade, não chegaram a ver a minha generosidade, nem sequer poderão compartilhar da minha amizade. E às vezes nós somos assim com Deus. Ele anseia encontrar-se connosco, mas nós com vergonha, com falta de tempo, com os afazeres do dia-a-dia, com a correria, a amizade vai-se diluindo, a proximidade vai ficando cada vez menor, a afinidade começa a desaparecer e deixamos de nos encontrar. Deixamos de passar bons momentos juntos. em Apocalipse 3.20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e a abrir, entrarei e assiarei com ele. Isto fala-nos de um Deus que busca a nossa presença, quer ter relacionamento connosco. Em Romanos 8, de 38 a 39, diz, pois eu tenho a certeza que nada nos pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outros autoridades e poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo por cima, nem o mundo debaixo. Em todo o universo não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. em João 3, de 6, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho no Génito, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós é tão grande e tão imenso que não há nada, nada, reparem bem nesta palavra, nada, zero, não há qualquer coisa, não existe uma única coisa que nós possamos ter feito no passado, no presente ou no futuro que nos impeça de ter relacionamento com Deus. Não há nada que nós possamos fazer que nos afaste de Deus, porque Deus, Ele ama-nos tanto e Ele deseja estar connosco. Jesus, Jesus pagou o preço. Pelo Seu sacrifício, nós temos acesso ao Pai e temos portas sempre, sob nesta palavra, sempre abertas, sempre. Romanos 5,17 diz assim, se a morte reinou por ofensa por meio de um só, muitos mais receberão a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Podemos olhar para trás, Adão pecou, nós estávamos longe de Deus, não tínhamos direito a chegar ao Pai. Dizer, Pai, perdoa-me. Não era possível, tínhamos que fazer um sacrifício. Como é que era na Velha Aliança, no Velho Testamento? Era necessário fazer um sacrifício animal. E hoje, por causa de um só, o último sacrifício, por causa de Jesus Cristo, nós temos as portas do Pai sempre abertas. Em Fésios 2, versículo 4, diz assim, até o 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que Ele nos amou e estando nós ainda mortos em nossas transgressões, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Jesus Cristo. Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para connosco em Cristo Jesus. Porque pela graça mais uma vez, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça sois salvos. Mediante a fé isto não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Foi eu, eu tenho acesso, eu fiz, eu fiz aquilo, eu consegui. não é por causa de nós conseguimos, nós sem Deus não valíamos nada. É por causa do Seu amor por nós. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ele já preparou o caminho. Isto fala-nos de amor. Deus deseja relacionar-se com o homem desde o tempo da criação, desde o início dos tempos. Deseja de Deus é como este senhor desta loja. Ele deseja ter relacionamento próximo, afinidade, amizade. Éramos inseparáveis. Tanto assim que ele mais tarde deu o seu próprio filho para conseguir reatar este relacionamento. Para que ele diga não há ninguém por mais entre aspas asneira, erros, problemas, pecado que cometa. Não há ninguém, não importa o que faça, que não tem direito a estar comigo. Deus está assim, braço verde à espera dos seus filhos. Sabem, o véu se rasgou e o pecado que fazia a separação entre Deus e os homens não é mais. Se nós questionarmos a Deus, Deus, e aquilo que eu fiz há um ano, há uma semana, ontem, Deus vai perguntar o que é que tu fizeste? Ah, mas eu fiz aquilo. Não me lembro. Não me lembro. Mas o que Deus se lembra é lembro da última vez que tu vieste comigo e passámos horas a conversar. Lembro da última vez que tu seguiste a instrução do meu filho e tu, em obediência, fizeste assim, assim, assim. Lembro daquela vez que tu estavas perante uma situação complicada, tu buscaste a minha face, o Espírito Santo te revelou vai por ali, não vais por ali, aquele caminho não é o melhor caminho para ti, vai por ali. e eu lembro desse momento de obediência. Deus lembra-se disso. Deus não se vai lembrar do pecado que pode ter acontecido se calhar até há um minuto atrás. Porque esse pecado não se separa mais. A sua graça, o seu amor nos dá um acesso eterno ao Pai. e isto não nos dá liberdade para nós pegarmos nada disso. Não nos dá liberdade para nós vermos a nossa vida como nós queremos nada disso. É um compromisso de responsabilidade, um compromisso de amizade, um compromisso de temor. Eu sou tão, vou voltar aqui para a loja, o Manuel e a Maria são tão meus amigos que eles não iam fazer nada que me deixasse triste. E eu sou tão amigo deles que eu não iam fazer nada para os apontar que eu sempre quis dar-lhes o melhor. É a diferença entre ter medo que não vem de Deus porque nosso Deus não é um Deus castigador e há outra coisa que se chama temor que é eu amo tanto o meu Deus. Ele preparou tanta coisa boa para mim e eu não quero deixá-lo triste. Eu não quero decepcionar o meu Pai. Sou perfeito? Não sou. Se calhar lá no meio eu terás fiz a geneira. Pai, perdoa-me. Mas eu sei que em ti, através do teu filho, eu tenho acesso a qualquer momento, nem que seja no instante logo a sequer ter feito a geneira. Porque sei que o meu Deus é um Deus de amor. 1 Coríntios 11, versículo 24, diz assim E deu graças a Deus, pois partindo o pão e disse Este é o meu corpo que é entregue por vós. Façam isto em memória de mim. E também depois de jantar ele pegou no cálice e disse Este cálice, Jesus devia ter o cálice na mão na altura, é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Era o que Jesus estava a falar. De maneira que cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Eu já vou voltar a explicar o que é anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examina a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Não é examina a sua consciência e não coma e não beba, é examine a sua consciência e tome parte do corpo, tome parte do sangue. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para seu próprio castigo. É engraçado que nos fala aqui no versículo, eu não tenho isto de numbrar por versículo, tenho só o texto todo seguido. Para nós nos examinarmos, para termos consciência, para discernirmos o corpo. Como é que nós discernirmos o corpo? Hoje, o corpo é pão. O pão não é mais pão a partir do momento que estamos aqui neste momento para esta tomar a ceia do Senhor. Pão não é mais pão, é corpo de Cristo. Nós aprendemos durante anos, a fio, agora vamos tomar os símbolos, não são os símbolos, é o corpo e o sangue, é o que está escrito. Nós sabemos que é pão e nós sabemos que é vinho. mas não é mais ah, eu vou tomar o vinho e vou tomar o pão, eu vou tomar do corpo e vou tomar do sangue. Discernir o corpo de Cristo é discernir quando fazemos isto, o que é que isto simboliza? Falei há bocadinho, estamos a proclamar a morte de Jesus. Sabem porquê que proclamos a morte de Jesus? Porque cada vez que tomamos do corpo e do sangue, estamos a proclamar que pelas pisaduras de Jesus, lembram-se? Jesus sofreu antes de ir à cruz, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos cerados. O que isto quer dizer? Quer dizer que cada vez que nós nos abeiramos da mesa, do corpo e do sangue, qualquer doença no nosso corpo automaticamente naquele momento tem que sair. porque o pão não é mais pão é corpo e porque o vinho não é mais vinho é sangue. O pão garante-nos saúde, força, longevidade de dias em plenitude de saúde. Ah, mas eu tenho 80 anos, é normal ter problemas nas costas, é normal eu andar a coxear um bocado, já para não dizer que eu tenho que usar óculos de fundo de garrafão. Não é de garrafa, é de garrafa. Sabem o que mais? Eu não vi nada na Bíblia onde diga que é normal com 80 anos começar a precisar dessas coisas. O que eu vi na Bíblia foi que quando nós tomamos parte do corpo e do sangue, independentemente da nossa idade, o nosso direito é viver em saúde plena. Então, eu sei que aqui no Luxemburgo há pessoas que têm dificuldade e vou falar uma coisa muito específica, por favor, não me levem mal. Há pessoas que têm dificuldade no seu corpo e por isso que até têm uma baixa médica ou têm uma reforma antecipada. Vou falar uma coisa muito específica, não é para todos, isto é uma coisa que só falará de calhar alguns, mas faça uma coisa, irmão, se realmente não quer depender mais do Estado e quiser realmente gozar de uma saúde plena e se calhar ter que se arriscar a ter que voltar para trabalhar, olha o testemunho que isso não vai ser para as autoridades neste país. Aquela pessoa, porque aquela pessoa foi curada por Deus ao tomar do corpo e do sangue, está novamente capacitada, depois dos exames terem comprovado que ela não estava capaz de trabalhar, a pessoa iria ter que depender do Estado para receber uma reforma antecipada ou ter uma pensão de invalidez, esta pessoa hoje está capaz de trabalhar, está perfeitamente lúcida e trabalha melhor que um jovem de 20 anos. Isto é plenitude, plenitude de saúde. então se o irmão está preparado para gozar da panetua de Deus, pense duas vezes, se a irmã gostava de não ter mais aqueles biquinhos de papagaio, como fala muitas vezes o nosso pastor, ou ter outro problema qualquer, tome do corpo, tome do sangue em consciência. Quando fala o discernimento do corpo e do sangue é isto, diz que o povo perece por falta de discernimento, não diz que é por falta de discernimento em diversas coisas, discernimento do, uma só coisa. Quando vamos acompanhar aqui o texto e fazemos viver em várias traduções, falam-nos como sendo há uma só coisa que faz o povo perecer, falta de conhecimento, falta de discernimento quando se chega à mesa do Senhor. Durante anos andámos a pensar que isto era pão e que era vinho. Não é pão e que era vinho. Não fazemos isto em memória de Jesus só por celebrar a sua morte e mais tarde a sua ressurreição. Fazemos isto proclamando pelas suas pisaduras, cada vez que tomamos do corpo, o nosso corpo é rejuvenescido. Quanto mais o irmão em casa, em comunhão com os irmãos, noutra igreja qualquer, quanto mais o irmão cada vez que tomar do corpo, declara, eu tomo este pão. E não é mais pão, eu tomo este corpo e agora ele é saúde, vida, restauração, vitalidade, os meus olhos ficam bons, o meu cabelo deixa de ser grisalho, eu passo a ter capacidade de me movimentar como se fosse um jovem de 20 anos porque comecem a preparar-se para receber a restauração da vitalidade que vocês tinham há muitos anos atrás porque ali está vida, porque o corpo de Jesus é vida para nós. Sangue é a consciência com os nossos pecados passados, presentes e futuros. Passados, os presentes e os futuros já foram levados e a Bíblia diz que eles já não são mais. Ai, mas nós não vamos pecar no futuro? Provavelmente sim, mesmo que involuntariamente, mas é provável que aconteça, mas Deus não se vai lembrar mais disso porque já foi levado. Na velha aliança dizia que o sangue do sacrifício encobria o pecado. Então, nós éramos aceitos porque o nosso pecado ficava coberto pelo sangue do sacrifício do cordeiro do animal. Mas não é a última aliança com o sangue do cordeiro, Jesus. A diferença é que o pecado não é mais. E não se refere a um pecado que se tenha sido feito, não se refere a um pecado que estivemos a fazer neste momento, refere-se a qualquer pecado que a gente venha a fazer futuramente. Este é o poder da nova aliança. Então, quando nós tomamos do sangue, e não é vinho, é do sangue, porque neste momento não é mais vinho. Quando tomamos do sangue, nós declaramos a minha família e eu somos redimidos de toda a maldição da lei. Não há mais maldição da lei na minha casa. Eu e a minha descendência vivemos na nova aliança. E proclamamos isso sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E cada vez que proclamamos a morte de Jesus, nesse preciso momento, estamos a declarar que todos os nossos inimigos, todos os nossos inimigos estão derrotados. Porque estamos a declarar a morte de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu na morte de Jesus. Há poder quando tomamos a ceia com a revelação correta. Este é o meu corpo e este é o meu sangue, disse Jesus. Então vamos tomar do corpo e do sangue neste tardo. Amém?